Bora, isso aí pessoal, bom dia, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui participando desse FliSol, junto aí com o Hackerspace Blumenau, oportunidade bacana aqui pra gente estar compartilhando conhecimento, né, mesmo online, a gente conseguindo trocar ideias e levando um pouco aí dos projetos que estão acontecendo no Brasil, também no mundo, né, a galera já tá, né, em outros projetos já no mundo, e isso é muito bacana. E hoje eu vou falar um pouco do projeto Franzininho, né, então vamos entender o que é o projeto, o que a gente vem fazendo, e também, pra quem tiver interesse em participar, também a gente vai mostrar aí os caminhos, o que tá rolando, quais são as áreas que estão, né, sendo abordadas aqui no projeto, beleza? Então vamos lá, vamos lá, vamos começar, então só pra me apresentar rapidinho, eu sou o Fábio Souza, né, então eu sou formado em Engenharia Elétrica, atuando bastante aí na área de projetos eletrônicos, né, e desde a minha formação, não começou já na Engenharia, né, na verdade, Engenheiro, a gente fala que começa a formação bem antes, né, mas formalmente eu fiz técnico em eletrônica e depois fui pra Engenharia, e aí sempre, né, atuei bastante na área de desenvolvimento eletrônico e também na área de educação como professor, então sempre tinham, né, os dois lados ali, desenvolvendo projetos e também compartilhando com alunos, tal, e aprenderam também bastante. E essa parte do maker, né, então desde criança a gente vem, né, com esse, com essa pegada de fazer, né, de maker, hacker, né, de fazer, modificar, melhorar, né, os projetos, e aí atualmente eu tenho, né, eu tenho, né, a frente aí do Embarcados, né, então atuo aí, meu projeto principal hoje é o Embarcados, né, então onde a gente leva conhecimento na área de eletrônica, e o Franzininho, que é um projeto aí, open source, open hardware, que a gente vem aí, é, trabalhando um viés aí também de educação, né, e também com a pegada da open source, envolvendo hardware, software, e bastante, é, parte de capacitação. Então, só um resumo aí, é, para quem quiser entrar em contato, tem aí o meu, meu site, e fiquem à vontade para trocar ideia, essa ideia, a proposta é essa mesmo, troca de conhecimento e de ideias aí. Então, vamos lá, só para a gente entrar aí no contexto, né, muita gente me pergunta, né, de onde vem o nome, é, Franzininho, né, e também o Franzininho, mas a ideia, né, do projeto Franzininho, ele, ele já vem aí de alguns anos, né, eu, a gente, inicialmente, eu, a Diana, a gente trabalhou numa, é, uma, é, uma pegada, né, de capacitação, em 2013, a gente começou, onde a gente vinha fazendo alguns hardwares e focados também em capacitação, né, então a gente veio focando bastante treinamentos e também em desenvolvimento de hardware. E aí, naquela época, a gente, né, trabalhando, é, ainda entendendo, né, as coisas, apesar de ter conhecimento técnico, mas a parte de administrativa, a parte aí de gerenciamento, né, de administração, a gente ainda estava aprendendo, né, e acabou que a gente, esse projeto ainda não foi muito para frente, a gente fez algumas turmas, é, fizemos alguns lotes de placas, deu aí para a gente dar uma experimentada nesse, nesse cenário, né, então a gente começou capacitando as pessoas com microcontroladores e também, na época, com o Arduino também. E aí, esse projeto, 2014, mais ou menos, ele deu uma parada, né, eu fui focar mais na, atuar no mercado, né, e aí a gente deixou ele em pausa, mas aí, em 2016, eu tive a oportunidade de trabalhar, né, no Arduino Day, fazer uma palestra, e aí, eu falei, ah, vamos fazer uma palestra, né, onde a gente ensina as pessoas a fazerem seu próprio Arduino, mas aproveitando ali o footprint do Arduino Uno e tal, e também envolvendo ali a parte de design. Então, nasceu aí a placa Franzino, que é, foi a primeira placa aí com esse footprint Arduino, é, no formato aí Faça Você Mesmo, onde, né, a gente começou a trabalhar nessa pegada, né, nessa pegada open source de hardware e com comunidade, né, então foi um projeto que foi feito especialmente ali para o Arduino Day, 2016, e a gente começou a trabalhar, né, já iniciar a documentação, fazer algumas coisas assim, mais voltado aí para para a pegada open source, mas o objetivo ali não era vender placas, né, o objetivo desse projeto era ensinar, compartilhar, compartilhar. E aí, né, com essa placa, a gente conseguiu rodar na Campus Park 2017, né, para mim foi a primeira oficina que eu fiz, né, com soldagem, com um grande número de pessoas, e a gente, nessa ocasião, acho que foram 30 placas, né, que a gente conseguiu fazer essa oficina, tem até mais que 30 pessoas aí, né, foi bem bacana essa experiência, e a gente viu que tinha uma, né, oportunidade, assim, de trabalhar com as pessoas nessa parte de conhecer a eletrônica, né, mas aí a Franzino, ela era uma placa, assim, que para uma oficina, ela ainda, né, demandaria um tempo maior, então a gente fez essa oficina na Campus Park, mas o tempo limitado, né, acabava deixando a oficina muito corrida. Beleza, mas isso foi experiência bacana, e aí aconteceu que em 2017, 2017 mesmo, teve oportunidade de a gente trabalhar também para o Arduino Day, em São Paulo, e aí, né, na ocasião, a gente vinha trabalhando ali com a Franzino, aí o Tales Antunes, da Campus Park, ele teve a sacada, vamos fazer uma placa menor, né, mas que as pessoas possam fazer no Arduino Day, já que no Arduino Day São Paulo, né, tinha parceria ali com os Fab Labs livres de São Paulo, então eram 12 Fab Labs livres, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, onde as pessoas poderiam, no dia do Arduino, fazer sua própria placa Arduino. Então a gente desenhou esse hardware, né, e desenhei na época, acho que no Eagle, né, aí eu falei, ó, posso batizar a criança? E aí eu batizei, seguindo a linha ali da Franzino, essa foi a Franzininho, e aí o projeto nasceu, né, com esse nome Franzininho, e aí foi, né, nasceu ali para o Arduino Day, e as pessoas fizeram a placa, né, então foram, acho que 300 placas montadas durante um dia só, né, nesse formato mais caseiro, né, então muitos dos técnicos laboratórios, eles, alguns foram para o Coreto, outros para a CNC, para fabricar a placa. Então cada um, né, se empoderou aí no projeto, o projeto já estava aberto, né, na época uma documentação mínima do projeto, mas que já era possível que eles trabalhassem ali no, para adaptar para as experiências, então foi bem bacana, eu não precisei nenhuma dessas oficinas, o pessoal já tomou, né, a frente aí e começou a trabalhar no projeto. E aí, beleza, acabou o Arduino Day, muitas pessoas saíram felizes porque montaram seu primeiro Arduino, outras saíram um pouco frustradas porque com esse acabamento mais caseiro, na hora de soldar, né, acaba que se você não tiver muita habilidade na solda, dando curto-circuito e tal, mas foi uma experiência interessante. Então, aí, isso foi em abril de 2017, em maio, eu, né, falei, vamos continuar o projeto, né, eu vi que dava para a gente continuar e aí eu fui para uma, para uma pegada aí de fazer uma placa com acabamento industrial, né, porém, quando eu fui fazer, né, a cotação, né, para as empresas de PCB no Brasil, eu cheguei com as cotações, eu queria fazer uma oficina, né, eu fazer, né, porém, para eu fazer uma oficina, eu ia comprar, sei lá, 50 placas no máximo, né, PCB, assim, os componentes. E aí, as empresas falavam, ó, cada plaquinha dessa, seis reais, né, então, se eu somasse tudo placas, componentes, aí não compensaria, ficaria muito caro fazer uma oficina dessa, né, e aí eu falei, pô, como que a gente vai tentar minimizar, né, o valor dessa placa, né, caiu o custo da PCB para que a soma dos componentes fique viável, né. Então, a gente, a gente foi trabalhar, né, eu lancei lá no meu, no meu Facebook, eu falei, ó, galera, vamos fazer um lote compra coletiva e aí a gente rateia, né, os valores, cada um vê com a quantidade de placas que quer e nessa, nessa jornada a gente conseguiu, né, levantar aí em torno de 500, mais de 500, quase 600 placas, né, nessa soma. E aí, com esse, com essa quantidade de 600 placas, a gente conseguiu baixar o custo ali para três reais para cada PCB. E aí, começou a viabilizar o projeto. Com isso, né, também, né, com muita gente já envolvida e pegando placas para fazer oficinas, tanto em Hackerspace, quanto em escolas, enfim, locais, né, de oficinas, a gente começou a criar uma documentação, começou a criar uma comunidade mais envolvida no projeto. Então, eu digo assim, que a comunidade Franzininho, ela, ela nasceu nessa iniciativa, onde a gente conseguiu viabilizar, né, 600 placas e começou a mandar placas para o Brasil todo. E aí, beleza, a gente, como continuou, né, eu comecei, a gente começou a fazer oficinas, tal. Se vocês olharem aqui nessa placa, a ideia era ter, né, o conector USB janela, tal. E aí, só que, algumas coisas, assim, né, nesse projeto, é, acabavam sendo positiva e também negativa. Então, por exemplo, para ter o conector USB na placa, tem que ter essa usinagem. Essa usinagem, ela tem que ser precisa para que você encaixe certinho na USB. Além disso, a placa também tem que ter uma espessura de 2.4 milímetros, que não é um valor tão convencional. Beleza, mas com isso, com essas 600, a gente começou a fazer oficinas, né, e aí começou a coletar esses feedbacks da galera, é, onde o pessoal, né, mostrou esses problemas. Outro problema que tinha nessa placa é quando você encaixava na USB, os componentes ficavam virados para baixo, tal. E aí, a gente veio trabalhando e aí, no final de 2017, foi feito uma remodelagem no hardware. Então, foi feito, colocado o conector USB, né, tipo esse USB-A de pendrive, onde agora a gente tinha os componentes para cima, a placa poderia ser fabricada, né, num formato convencional de 1.6 milímetros de espessura. E aí, a gente aproveitou também, já adicionou esse regulador de tensão, então poderia alimentar a placa com uma fonte externa, não precisando estar ligada necessariamente só no computador. Então, com isso, a gente aí deu mais um, mais possibilidades para o projeto. Então, a gente veio trabalhando em 2017, 2018, com muita possibilidade aí de oficinas de solda, né. Então, a gente veio com essa pegada de soldar. Então, primeiro você solda a placa, né, depois que ela está pronta, você fez todos os testes, você garantiu que ela está funcionando, você vai para a parte de programação, que aí é compatível com o Arduino, né, se você quiser trabalhar com a ideia do Arduino. Se você quiser também programar em Assembly ou em linguagem C, também é possível. E também com essa pegada de compartilhar, então, muito material veio sendo criado com esse projeto. Então, a gente foi evoluindo. E aí, nessa filosofia do Open Hardware, só para também entrar no contexto, né, a gente trabalha com os nossos projetos com essa filosofia. Então, a ideia é que possibilite que as pessoas estudem, a ideia é que as pessoas modifiquem, né, então, incentivar essa modificação, adaptação. Se quiser somente construir também, se quiser distribuir os arquivos, passar para outras pessoas, né, ou tanto os arquivos originais quanto os outros arquivos que derivarem também e não ficar limitado. E também, se quiser vender, também vender, né. Então, a gente veio com essa filosofia no projeto, né, nesse formato. E aí, começou a estruturar, mas nunca nesse tempo, né, a gente focou em vender hardware. Em sim, na comunidade e conteúdos, né, compartilhados. E aí, só para ter uma ideia, para quem ainda nunca soldou, né, como é que é. Aqui tem um vídeo rapidinho, né, não tem áudio, tá? Mas é só mostrando aí como é que é o processo. A gente começa soldando, vai colocando componente a componente, encaixando, e isso a gente vai montando a placa, né. Durante a oficina também, é importante que as pessoas que não tenham conhecimento conheçam os componentes, passe por esse processo, né, de entender como que é uma soldagem de um componente. A única coisa que a gente não faz agora nessa etapa de soldagem é a fabricação da placa, né. Então, muitas das oficinas não têm fabricação, a gente já pega a placa pronta para soldar, mas é uma etapa que geralmente a gente faz, né, num projeto, numa aplicação final, num projeto que você vai fazer para um cliente, é você pega, faz o design da placa, chega a placa e você solda os componentes. Então, a gente trabalhou bastante, né, com esse modelo de oficinas no Brasil inteiro. E aí, em alguns momentos, né, a oficina de Franzininho, ela, por ter a necessidade de você precisar programar, né, depois que você termina, né, muitas pessoas precisavam desse passo também, porque nunca tiveram contato com a placa, a gente fez uma placa mais simples, chamada de BED Aprenda a Soldar, para oficinas mais rápidas, mas também que facilita esse processo de soldagem, né. Então, é um BED mais simplesinho, onde solda e aí sai com ele no evento já piscando, então a gente fez algumas variações, é uma ideia que a gente teve. A princípio, ela ficou nesse BED Aprenda a Soldar e nesse Mulheres também soldam, mas também a ideia é que a gente siga com novos formatos de placas, também, para que mais oficinas ocorram. Mas, infelizmente, né, a gente teve no 2020, né, que parar com as oficinas presenciais, né, então tudo que a gente vai mostrar aqui de oficinas foram feitas até 2019, né, 2017 até 2019, mas a gente conseguiu, nesse tempo, né, impactar muitas pessoas no Brasil, então, teve uma época que a gente estava contando quantas placas, assim, ao nosso redor, a gente já tinha feito, né, no Brasil, e já estava na contagem de mais de 2 mil, mas aí chegou uma hora que eu já perdi as contas e a comunidade começou a fazer, né, de forma independente, e isso a gente parou de contar, mas esse foi um impacto muito bacana, assim, que a gente viu que o hardware, né, não focando no hardware, simplesmente, mas focando ali nas pessoas, na comunidade, compartilhamento, a gente poderia fazer, né, causar impacto positivo. Então, pessoas de diversas idades, diversas, né, áreas de conhecimentos, né, elas puderam ter o seu primeiro contato com o hardware, a gente teve muito feedback, assim, de pessoas que gostaram dessa parte de eletrônica, e aí foram estudar o técnico eletrônica, ou até mesmo engenharia, ou até mesmo pessoas que, né, estavam lá já na sua vida profissional, resgataram, né, essa parte eletrônica, que talvez no passado eles já tiveram, mas aí devido aos caminhos profissionais, acabaram deixando de lado, e aí hoje o cara já começa a fazer essas, ter essa bancadinha em casa, né, maker, começando a fazer suas aplicações. Então foi muito bacana, a gente, né, eu e a Diana, a gente conseguiu rodar o Brasil, quase o Brasil inteiro, assim, os estados, né, fazendo oficinas, então foi muito legal, mas também tiveram muitas iniciativas da comunidade, também fazendo oficinas, né, em escolas, hackerspaces, e também em eventos que foram muito bacanas. Então, uma das, né, pra gente aqui, que foi bem impactante, né, a gente fez na Campus Party Rondônia, a gente conseguiu, com o apoio da Campus Party, também da Felipe Flop, 150 kits. Então, só pra deixar, assim, também, às vezes, o hardware, né, tem custo. Como que a gente conseguia essas duas mil placas? Então, a gente foi conseguindo essas duas mil placas através de patrocínio, né, de empresas, então a gente sempre tentava levantar esses hardwares antes das oficinas pra que chegassem as pessoas. E nessa Campus Party a gente teve, né, um recorde aí, de, no mesmo evento, soldar 150 kits, né, então foi muito legal. A gente conseguiu ali fazer praticamente todo dia a oficina, né, todo dia das Campus oficinas de soldagem e também de programação. Então, eram duas etapas. E aí também, nessa ocasião, né, na Campus Party Rondônia, a gente fez uma parceria com o Queijo e Monstro, na oficina de chão, onde as pessoas que soldaram ali só o franzininho, depois com a placa montada, eles foram ali fazer a oficina de chão, né, que tinha o objetivo de fazer um rover naquela ocasião, e aí eles trabalharam aí no projeto mecânico e também na eletrônica pra ter esses rovers aí. Então foi uma jornada bem interessante, a gente teve a oportunidade de acompanhar tudo, né, as oficinas de chão acontecem de madrugada e as franzininhas aconteceram de tarde, e a galera lá com a sua franzininha soldada e depois fazendo isso foi muito legal, foi, assim, uma experiência bem bacana. E aí também, nessa ocasião, a gente teve uma oportunidade de fazer uma oficina no espaço de educação com crianças, né, a franzininha, ela não nasceu com o objetivo de capacitar crianças na solda, né, mas teve uma oportunidade, a gente foi fazer, mas a condição era que tivesse um responsável acompanhando, né, só pra garantir a segurança deles, só cada um tinha que ter um responsável, e a gente fez essa oficina, mas também serviu de feedback que a gente tinha, né, possibilidade de trabalhar com crianças, não na parte de solda, mas tinha uma demanda aí, e também, muitas das vezes, né, em oficinas, as crianças que estavam ali em volta ou queriam participar de alguma forma, tá, mas a gente não trabalha com soldagem com crianças. Foi somente essa ocasião, foi conversado lá com os pais e também com os organizadores desse espaço pra que a gente fizesse, e foi sucesso, a gente conseguiu ali, as crianças fizeram suas franzininhas, levaram pra casa, né, e aí muitos ali deram um feedback bacana dessa experiência, né, então foi bem legal. Aí a gente veio, né, em 2018, né, trabalhando com o projeto, uma das oficinas que a gente fez, né, foi na Maker Faire Hill, então a gente levou a oficina de solda do BED pra Maker Faire Hill, e aí tem esse projeto de destaque, né, que deram lá pra gente, foi bem bacana, então foi muito legal. E em 2018 também a gente participou da residência Hacker. De 2017 pra 2018, a gente foi muito nessa estruturação no projeto mais orgânico, comunidade, né, e aí na residência Hacker a gente começou a pensar um pouco mais no projeto, como que a gente poderia estruturar. Porém, né, nessa ocasião, a gente foi com uma ideia, e aí pivotou, e aí acabou trabalhando em outras frentes. Então nessa ocasião na residência Hacker, no Red Bull, a gente foi validar mais experiências, né, a ideia era trabalhar no hardware, então desde lá de 2017, 2018, que eu tive os feedbacks ali do pessoal, a minha ideia era ter um hardware mais melhorado pra que as pessoas pudessem trabalhar mais depois. E aí a ideia era trabalhar nesse hardware. Porém, a gente pivotou, aproveitou o tempo aí da residência Hacker pra fazer aplicações, então muitas das aplicações que foram criadas aí nessa residência foram aplicações voltadas para o público mais iniciante, infantil, onde a gente modelou, né, aplicações ali com, testou aplicações com MDF, né, cortadora laser, impressão 3D, pra ver mais nessa aplicação, como que ficaria ali com o pessoal. Mas foi, assim, foi bem bacana pra gente ter uma experiência, foram dois meses ali de imersão que a gente trabalhou, mas não também, assim, mais estruturando aplicações, não pensando, ainda não tinha pensamento no projeto, como que a gente ia manter e tal. Na verdade, não tem até hoje. Então, só uma foto aí da gente lá. E aí, nessa ocasião, né, a Diana viu a necessidade de trabalhar ali com as crianças, a gente falou, pô, o que a gente vai fazer? Aí ela falou, ó, faz alguma coisa similar ao MakeMake, aí, mas na pegada franzininha. Então, nesse momento, eu fiquei estudando, e aí a gente saiu aí com o FranzMake, que é uma pegada aí mais pra criança, onde se trabalha com a interação com objetos externos, como frutas, legumes, etc. Pessoas, né, interagindo com o computador, e muitas das aplicações, ou podem ser jogos, né, ou podem ser aplicações feitas ali no Scratch, onde a criança, a pessoa desenvolve a aplicação, e a interface externa, ela pode fazer de diversas formas. Então, foi algo aí que a gente trabalhou. Esses vídeos estão lá no nosso YouTube. Então, aí a gente veio trabalhando, né, nesses projetos, e aqui tem mais aplicação, aí a Diana começou a focar mais nessa parte pedagógica, né. Então, eu, desde o começo do projeto, franzininho, o objetivo era mais parte técnica, incentivar as pessoas na parte técnica, engenharia, pra ter mais desenvolvedores de hardware, de firmware, né. E aí, a gente vê nessa cidade, a Diana veio com essa pegada mais pedagógica, introdução, né, a pensamento computacional, a introdução, né, a lógica, e aí a gente começou a trabalhar também nessa frente. Beleza. E aí, o projeto foi evoluindo, então, o Franz Make, a gente conseguiu lá na Latino Air, fazer uma oficina pra diversas crianças, então, validou bastante esse projeto. Então, foi uma experiência, assim, bem legal no caso que a Diana tocou aí, fazendo o joguinho no Scratch, e também, aí no caso, um controle, né, feito por toque, mas o controle feito por papelão, então, cada um podia customizar da forma que quisesse, e até mesmo, ali a gente vê nessa foto mais à direita aqui, as crianças interagindo com o joguinho, tocando uma na mão da outra, por exemplo. Então, isso sempre foi muito legal. E aí, a gente veio trabalhando com o projeto, né, então, não parou, né, não parou até hoje, na verdade, o desenvolvimento, né, a gente, a Diana até reclama aqui comigo, que às vezes eu tô, cada semana sai uma ideia nova, né, mas a gente veio validando, né, então, tem aí diversas placas, né, a Franzinia do It Yourself, o Franz Make, eles realmente conseguiram, né, ter uma estabilidade, assim, que a gente viu projetos, mas teve outros ali que a gente validou, então, o Franz Boy, Franzinho Stine, até tem uma placa lá que a gente nunca mostrou, que era uma placa com um controlador mais avançado, mas também não compensaria no mercado, mas foram testes, né, que a gente começou a fazer, para ver a viabilidade, né, de ter um hardware, né, e também ter custo-benefício acessível. Porém, a gente até, até esse momento, a gente não tinha objetivo, né, não tinha objetivo ainda de produzir hardware, sim, validar, né, vender hardware, né. A gente, lógico, vendia ali os protótipos para tentar viabilizar e chegar nas pessoas, né, muitas das vezes, eles são a preço do custo de componentes, de fabricar o protótipo, mas para validar mesmo. E o projeto Franzinio, né, se vocês verem, ele tem uma intersecção ali com o Arduino, mas a gente sempre foca no português brasileiro, né, para a gente ter essa comunidade brasileira, e também os hardwares que a gente trabalha, a gente procura ter um hardware que a gente possa hackear ele e trazer recursos dentro de uma plataforma, né, que a gente, vamos dizer, explore o máximo possível. Então, no caso ali dos Atetine, né, a gente tenta trabalhar no bootloader, otimizar bootloader, otimizar as bibliotecas para trabalhar, até mesmo essa placa que tem o Atmega 328, a gente está fazendo ali, né, um bootloader com o micronúcleos e não tendo conversor USB serial, enfim, a ideia é que a comunidade mais técnica possa ajudar também nesse processo. E aí, recentemente, né, a gente, todos esses estudos, testes, 2020, a gente deu uma desanimada, né, porque a gente vinha muito com as oficinas, então, de março até mais ou menos setembro, né, o meio do ano ali, como você dizer, a gente estava meio desanimado e tentando dar uma reestruturada, e aí, a gente resolveu dar um próximo passo, né, que era uma coisa que a gente já vinha planejando em 2018, mas deu uma atrasada, e aí, em 2020 a gente viu que o próximo passo seria fazer uma placa com mais recursos, e aí a gente começou a prototipar uma placa com o SP32-S2, que estava dentro das nossas filosofias ali de hack, maker, né, e aí a gente trazendo a comunidade para desenvolver as aplicações. Então, o S2 é um só quem mais é novo aí, da Expressif, que tem os recursos que a gente precisa, como comunicação USB, entre outras ali, para a gente trabalhar. Porém, ainda não tinha muita coisa desenvolvida, então, também tinha o desafio de trazer a comunidade para mais técnica, para desenvolver toda a parte mais baixo nível ali, para interagir. Então, a gente está nesse momento, a gente fez algumas placas, e agora está trabalhando. essa placa aí, nesse formato, ela é uma placa que a gente chamou de Developer Edition, então, é uma placa para desenvolvimento, onde a gente colocou o SOC e alguns componentes ali para que a gente tenha acesso a trabalhar com ele. Mas, a partir desse, dessa Developer Edition, desse References Design que a gente chamou, a gente vai derivar em outros projetos, mas, por enquanto, a gente está em fase de desenvolvimento. Então, o projeto, ele vem aí, a gente conseguiu recentemente integrar ele no circuito Python, então, lá no site da Fruit agora, a gente tem a Franzeninho sendo programada em Python, então, já tem esse projeto compatível com o circuito Python. Recentemente, também foi adicionada ao Mua Editor para trabalhar com o circuito Python. E aí, a gente vem trabalhando aí com a pegada agora de 2021, né, desde o começo do ano, a gente vem aí com a comunidade bem ativa, trabalhando aí, compartilhando e vindo aí no projeto. A gente teve muito apoio, né, da comunidade desde o começo do projeto, então, aqui, por exemplo, alguns vídeos, né, de pessoas que compartilharam conteúdos, então, o Daniel Quadros, né, depois dê uma olhada lá no YouTube dele, ele tem bastante vídeos com o Franzeninho do It Yourself, com as outras placas, né, também, e ele vem compartilhando bastante conteúdo. Aqui, também, uma aplicação, né, com a Franzeninho do It Yourself com o jogo feito lá, se eu não me engano, foi pelo professor Isida, mas eu não lembro a tecnologia que ele usou, mas um jogo bem mais avançado ali no computador. Aí, também, Daniel Quadros, com mais aplicações ali, bem bacanas, escovando bit, o pessoal da Eletrônica para Todos também, trabalhando ali com compartilhamento, e também, um dos caras aí que era, também bem ativo na área de Eletrônica, compartilhava bastante conteúdo, Felipe Navarro, que infelizmente ele nos deixou aí, recentemente, mas que deixou o seu legado aí, e ele compartilhava bastante conteúdo, dentre eles também a Franzeninho, passo a passo ali, para soldar. Então, a gente veio nessa pegada, e todo o nosso material ali está disponível, sendo, né, constantemente atualizado, e aí agora a gente vem também nessa pegada de colaboração, a gente abriu, né, esse ano, uma frente, de frentes de trabalho para desenvolvimento, né, então, de pessoas interessadas, sejam alunos, profissionais, que queiram ali desenvolver habilidades, e contrapartida também, colaborar com o projeto, a gente vem ali, agora, toda semana, fazendo reuniões, compartilhando conteúdos, e desenvolvendo aí, tem frentes de trabalho em novas placas, tem frentes de trabalho, a gente trabalha para programação em blocos, então, usando ferramentas web para a gente levar para as crianças, né, esse formato de programação em blocos, né, também, exemplos, tanto mais avançados, quanto exemplos mais simples, né, em diversas linguagens, a documentação, que é uma parte bem pesada, assim, do projeto, mas que ela é a porta de entrada, então, a gente também dá uma atenção, então, criar uma documentação mais acessível, e também, né, a gente incentiva, infelizmente, hoje, as oficinas presenciais, elas estão, né, não estão sendo feitas, mas, nessa comunidade que a gente está no Discord agora, a gente faz workshops, né, regularmente, também, com as pessoas compartilhando um conhecimento, seja de uma tecnologia, seja de, de alguma coisa que ela está estudando, mas compartilhando ali com a comunidade, e aí, tudo está lá no GitHub, GitHub, a Franzininho, tem todos os projetos lá, para quem quiser participar, e aí, a gente, hoje, no Discord, a gente tem um grupo, né, tem uma comunidade grande, só que a gente tem um grupo de desenvolvedores, onde esses desenvolvedores, eles têm lá acesso a algumas conversas mais técnicas, né, para não ficar, a gente não ficar poluindo todo o projeto, então, a gente marcou como devs, e também, esses desenvolvedores, eles são destacados ali, como colaboradores do projeto, a gente está organizando para levar, né, o nome deles, de pessoas relevantes para a comunidade, de colaboração do projeto open source brasileiro, e aí, a gente quer destacar, e mostrar para a comunidade brasileira, de todas as áreas, que é possível fazer, e que as pessoas, né, elas podem fazer, e essas pessoas que colaboram com o projeto open source, se eu fosse um profissional, um profissional não, uma empresa que fosse contratar, eu ia olhar primeiro para essas pessoas, então, a gente quer deixar essas pessoas em destaque, então, é isso que a gente vem trabalhando aí, no Discord, e aí, deixo o contato aqui para vocês, o projeto Franzininho, a gente ainda está nessa fase, né, de estruturação, né, a gente vem mais com pegada de comunidade, e, mas a gente vê que tem, né, para que o projeto, ele, ele, tenha uma vida maior, a gente precisa ter uma, né, uma governança, uma estrutura, para que seja reinvestido o grana, né, então, hoje a gente não tem essa, essa pegada, e até como trazer empresas para que elas possam colaborar, então, essa fase a gente está tentando dar uma estruturada, ver como que a gente pode fabricar as placas, né, principalmente essas que são SMD, para chegar nas pessoas, mas faz parte da jornada, a gente, a gente está bem entusiasmado aí com esse projeto, e, e vamos, vamos que vamos, mesmo sendo difícil, eu acho que o difícil é o que vai motivar a gente, se fosse fácil, a gente estava desmotivado, então, vamos, e fica o convite, aqui tem os, franzininho.com.br, e também, o About, nesse QR Code, e se vocês quiserem me seguir, tem aí o Twitter, e também o, o Instagram, que está nesse QR Code, que são os locais que eu mais publico aí coisas, tá, e é isso, se alguém tiver pergunta, vamos lá, conversar. Ah, sim, sim, eu acho que tu, tu está querendo ir para o almoço, né, terminar um pouco antes do tempo previsto. Não, tem, tem tempo, agora é mais conversar também. É, para quem quiser saber um, talvez um pouco mais, sobre o projeto, óbvio, entra no, no Discord, e faz parte da comunidade, mas a gente também fez um, um podcast, no Boteco.tech, é, recentemente, saiu, saiu essa semana, Sessa semana. É, e a gente conta um pouco da história, né, acho que talvez um pouco mais a fundo, alguns dos, dos problemas e tal, é, se alguém quiser conhecer mais, mas tem umas perguntas no chat, e uma delas, o pessoal quer saber de que cidade que tu é. Eu sou de Sorocaba, São Paulo, mas eu sou do Brasil, a gente hoje, eu não considero que eu estou só aqui, então a gente está na internet, assim, é um dos pontos também, até aproveitando nessa deixa, a gente focou muito no português, a gente sabia que o projeto, ele poderia ter uma abrangência muito maior, se ele fosse inglês, né, uma comunidade muito maior, mas já tem muitas iniciativas lá fora, inglês, que já estão bem, é, consolidadas, inclusive Arduino, entre outros, né, a gente quer trazer, né, a galera do Brasil para entender esse open source, como colaborar, e depois eu quero ver essa galera lá colaborando com projetos maiores, mas, a princípio, a nossa, a nossa ideia é manter o português para trazer os iniciantes e os avançados dentro dessa conversa, mas incentivando para que eles cresçam cada vez mais. É, até porque se for pelo inglês, já existem outras iniciativas, por exemplo, o Arduino é um projeto que está bem difundido, e às vezes falta alguma coisa, tipo, o foco é no Brasil, nos brasileiros, na comunidade, fomentar, que nem, que nem tu diz, né, fomentar a cultura maker no Brasil, então, acho que é importante, nada contra ser inglês, mas, é mais importante a gente focar no Brasil, que já é um país grande, né, muito grande, a gente é muito grande, né, culturas diferentes, e a gente ainda está engatinhando nessa parte de open source, colaboração entre, entre projetos, né, lógico, tem muitas pessoas brasileiras que colaboram com projetos, né, fora, projetos grandes, mas, a nossa massa aqui de pessoas fazendo aqui dentro, acho que ainda está pequeno, então, a nossa, uma das nossas propostas é essa mesmo, vamos fazendo, eu acho que ficar de inspiração também, para que outros projetos nasçam, né, e a gente consiga, que mais gente tenha iniciativas, e, e, que no futuro, outros projetos desse tipo, possam acontecer mais fácil, né, então, ter iniciativas, sei lá, apoios, enfim. Sim, tranquilo, só que, bom, voltando aqui às perguntas, então, tem uma pergunta aqui, Fábio, se puderes responder, a pergunta é a seguinte, como que é feito o contato do projeto com as crianças, ou melhor, das crianças com hardware, visto que o software é pelo scratch, e que ele é bem intuitivo, então, imagino que, digamos assim, você pode comentar algo sobre, se você tem, por exemplo, o acompanhamento de alguma pedagoga, algo do tipo, ou isso é de outra forma? A pedagoga é de Ana, então, ela está estudando pedagogia, finalizando, e também já aplicando, né, então, o nosso contato ali, nessa aplicação do FranzMake, né, ele é feito com hardware externamente, mas o nosso objetivo não é ensinar eletrônica, é que a criança desenvolva essa criatividade, montando coisas, né, vendo, ah, eu vou tocar aqui, vou tocar ali, para dar o comando, né, então, é mais o pensamento computacional, num próximo nível, né, para quem já passou por isso, aí já, próximos níveis, aí a gente vai entrando no Arduino, aí já vai, né, o que é um LED, o que é um circuito, mas são passos, assim, aí são faixas etárias, cada faixa etária vai ter sua aplicação, e aí, quando a gente envolve a BNCC, aí tem as competências, habilidades que a gente vai desenvolvendo, mas, nesse momento, com o FranzMake, né, que a Diana está trabalhando num material bem bacana, assim, de, de fazer aplicações, desenhar, ter a parte de artes, né, e aí, ou fazer um controle, sei lá, cada um tem o seu, um é canhoto, outro é destro, como que vai ser melhor fazer o controle, né, então, pensar nessas, nessas, nessas aplicações, e, mas tudo tem um foco, né, quando chegar na parte eletrônica, aí, o contato com a eletrônica, ele é mais, é, top down, então, vê funcionando, depois vai entrando ali, ah, o LED, o que é um LED? É um diodo, ah, depois tem um resistor, o que o resistor faz, como que, que vê, né, o valor do resistor, o que que é corrente, e vai descer nas camadas, mas, vai depender, aí, quem gostar de eletrônica, vai ter que estudar eletrônica mais a fundo, aí, começa a calcular, lei de Ohm, enfim, então, esse é uma abordagem que a gente faz. Show de bola, eu imagino que também, é, até serve para, digamos assim, desmistificar, essa questão do hardware, né, então, não é, não é nenhuma mágica, tudo é questão de lógica, tudo tem um porquê, então, isso, eu imagino que vocês trabalham muito, fortemente a essa questão, né, para fazer com que as pessoas pensem que não é tão complicado, como todo mundo acha, e, até para, talvez, não sei se vocês chegam a trabalhar, essa questão, eu não diria medo, mas, essa, essa, essa ideia que as pessoas têm que mexer com o hardware, talvez seja muito complicado, algo do tipo, não sei se vocês chegam a trabalhar algo com isso também. Trabalhamos bastante, esse é um dos objetivos, né, mostrar para as pessoas que elas podem, né, construir, né, algo, mas também da manutenção, então, no caso da franzininha, a gente trabalha com componentes ali mais convencionais, e muitas vezes dá o problema, então, sei lá, pode queimar um componente, e também pode ter na montagem alguns problemas, então, como que a gente vai identificar esse problema? Como que eu vou tirar uma solda e vou fazer de novo? Isso pode aparecer no aparelho doméstico, muitas vezes você vai levar o aparelho doméstico para manutenção, é uma solda que quebrou, então, a pessoa pode, né, fazer essa manutenção por ela mesmo, ou até mesmo, aí, outra coisa que a gente incentiva bastante, perder esse medo, ou seja, ter essa autonomia, é que ela possa modificar, então, por que que eu tenho que usar aquele aparelho daquele jeito? Eu não posso modificar e fazer alguma coisa que me adapte? Então, a gente deixa bastante isso. Aí, a gente trabalha bastante com, a Diana tem a pegada de trabalhar bastante com mulheres, para trazer, né, as mulheres, né, usando essas ferramentas, e também a gente trabalha bastante com professores, para que os professores, é, peguem essas ferramentas, né, eles tenham ali, né, a capacidade de usar as ferramentas em sala de aula, mesmo eles não tendo conhecimento full, ali, né, completo daquela ferramenta, mas que ele possa ter, é, vamos dizer, segurança de mostrar para o aluno, aluno, essa ferramenta aqui, você pode usar, e segue esses caminhos aqui, que vai dar certo, explore. Então, a gente trabalha muito com isso também, nesse empoderamento, nesse incentivo, das pessoas trabalharem. aí vai, tem, são focos, né, muitas vezes, a soldagem ali no, do franzininho, para uma criança, para o professor, não faz muito sentido, mas, em algum momento, ela vai ter que soldar algum componente, já faz sentido ali, lógico, no ambiente mais controlado. Show de bola. Isso. acho que, não, bacana. Sim. E aqui, sim, só falar uma coisa assim, uma mensagem que eu queria falar para a galera, apesar do projeto ser, de hardware, né, ter muito foco em hardware, é, a gente, a maior, a maior parte do desenvolvimento do projeto, ele está em software. então, assim, fica o incentivo para a galera, que o software, ele é muito importante, né, a gente viu aqui, né, o pessoal já apresentando hoje aqui, vai ter mais apresentações, e, por exemplo, agora a gente está desenvolvendo uma aplicação, que vai usar tecnologias web, para fazer programação, né, quem sabe, também lá na frente, a gente tem algo de Docker também, como foi apresentado, então, é, o software é muito importante, mas, sem o hardware, o software não funciona. Então, tem que estar ali antenado nos casos ali. Sim, de fato. É, eu posso dizer que, por exemplo, eu, atualmente eu moro fora, e aqui fora, existe uma iniciativa forte, em você introduzir, não, no caso aqui seria a programação de software em si, mas você introduzir a programação, ou o contato das crianças ali, até, em algumas, em séries mais iniciais, para essa questão da, para, da programação, para justamente, para ela desenvolver, a questão do, da lógica em si, para toda, para que assim, já desde cedo, ela já tenha todo esse, esse, esse desenvolvimento, e com isso, quando ela crescer, ela consegue, muitas vezes, ter uma lógica, com esse conhecimento, ela acaba se desenvolvendo muito melhor, né, então, eu vejo que aqui fora, isso é muito forte, eu conheço vários aqui, eu moro aqui na Irlanda, então, eu conheço várias escolas aqui, escolas normais, como se fosse uma escola básica no Brasil, uma escola primária, onde elas têm, lá, a aula de programação, a aula de, a aula de, a aula de, a aula de, eles chamam aqui de robótica, mas, no fundo, no fundo, é basicamente você, um pouco de programação, e bastante, e mexer com o, no caso, é que eles utilizam muito o Raspberry Pi, mas, aqui fora, é muito forte isso, no Brasil, eu vejo que isso ainda está engateando um pouco, eu acho que, é, claro que, talvez eu até possa comentar um pouco, eu acho que uma, uma das dificuldades é a questão do preço, porque, fora o acesso, a questão do preço, por exemplo, o Raspberry Pi, uma peça de Arduino, é baratinho, é muito, é muito diferente do Brasil, aqui já chega muito alto, sim, sim, e eu imagino que esse é um, acaba sendo um, se não, ou o maior empecilho, né, quando você quer desenvolver algo desse tipo, né, porque, querendo ou não, você tem que, você tem que conseguir patrocinadores, e Coreia traz, Coreia traz patrocinadores, não é algo simples, então você tem que, né, apresentar ali o resultado, você tem que fazer, tem todo um processo que é bastante burocrático, né, então, eu imagino que, na sua visão hoje, qual que é a maior dificuldade que você está tendo hoje, no projeto Fransininho, por exemplo? É, então, hoje, né, a gente vem nessa pegada, né, de conseguir, né, viabilizar os hardwares, então, a nossa maior dificuldade hoje é viabilizar esse hardware aqui no Brasil, a um custo acessível, e também, que esse hardware depois, a gente consiga, né, chegar nas pessoas, mas que retorne a grana, para que a gente possa reinvestir no projeto, Então, a gente hoje chegou numa fase que a gente precisa, tem demandas de desenvolvimento, né, então, de forma orgânica com as pessoas, a gente tem bastante apoio, mas, sem um incentivo que possa ajudar, né, nesse desenvolvimento, fica mais lento, né, e se a gente tivesse alguma forma de reinvestir, conseguir o que o hardware chegue nas pessoas, e voltar uma grana para pagar desenvolvedores, isso agilizaria bastante, mas, a nossa maior dificuldade hoje é conseguir fazer o setup ali, de toda a linha de cadeia de produção, para que a gente consiga estruturar esse projeto, agora, a gente tem um corpo maior, com placas que vão atender, né, não somente a Do It Yourself, que é placa mais para a oficina, mas placas que vão atender necessidades ali, de aplicações com alunos, professores, então, nós estamos nessa fase de estruturar, para que o projeto, ele tenha uma autossuficiência, né, então, como a gente conseguir, e também, se vier os patrocinadores, como esses patrocinadores possam apoiar, né, também, por exemplo, financiar desenvolvimentos, então, ah, eu tenho demanda lá dessa plataforma de blocos, como que um patrocinador poderia, é, patrocinar desenvolvedores, para fazer essa parte, né, então, é, são coisas que a gente está tentando estruturar, a nossa dificuldade maior é, ter um modelo sustentável em cima do projeto, nesse formato, é, mas foi uma, uma escolha que a gente fez lá atrás, a gente precisaria primeiro, validar o projeto, sem ter uma, uma necessidade de vender hardware, porque se a gente fosse vender hardware primeiro, para depois estruturar, a gente ia acabar, dando tiro no pé, porque hardware, infelizmente, se você não tiver volume no Brasil, é difícil, né, então, a gente veio nessa abordagem de criar comunidade, criar demandas, para agora, a gente ter uma estrutura, e aí tentar, né, trazer pessoas, que o Brasil é cheio de pessoas boas, mas, infelizmente, só organicamente, a gente vai demorar muito, para chegar num ponto, que a gente tenha algo mais estável, para as pessoas, então, essa é a maior dificuldade de hoje. Sim, show de bola. Bom, acho que, deixa eu me ver aqui, se temos alguma pergunta. Tem uma pergunta do Felipe, se é restritiva, para algum determinado CI. Então, a pergunta do Felipe, assim, ela é restritiva, sim, porque quando a gente faz um hardware, a gente foca numa arquitetura, no design, que acaba sendo um CI, ali, específico, um micontrolador, tal. Então, a gente tenta trabalhar com um micontrolador, que tenha uma abordagem, que a gente possa ser mais ampla, de programações, né, mas, infelizmente, acaba, não tem como, acaba restringindo, não tem, é, como deixar algo mais, troca um micontrolador, põe outro, que é difícil ter a pinagem igual, né. Sim, sim, com certeza. E imagino também que vocês também, como vocês desenvolvem, vocês precisam ter todo, vocês precisam ter o controle do hardware, para saber que aquilo vai funcionar, quando vocês fizerem a sua oficina, então, sim, eu imagino que tem, obviamente, precisa limitar, justamente para limitar o escopo, ali, de algum problema que aconteça, no dia a dia, assim. É, agora só, aproveita, tem tempo ainda, não sei, mas falando aqui, a gente está com uma dificuldade agora também, não sei se vocês estão acompanhando, mas, está sumindo, os micontroladores do mercado, então, é, nessa fase aqui, devido à pandemia, devido a algumas questões também, de política, né, acabou que os micontroladores estão sumindo, e ficando mais caros, então, essa é uma dificuldade também, de trabalhar com hardware agora, e estando no Brasil também, é que tudo está ficando mais caro, então, essa é uma dificuldade nossa também, agora, de, a gente tem que pensar, né, pensar no projeto funcional, mas também que tenha, é, consiga alcançar as pessoas, porque não adianta, eu posso fazer aqui, um hardware muito bacana, mas, que aí, na hora de chegar nas pessoas, não chegue, então, o nosso objetivo é, é diminuir as barreiras, então, por isso que a gente, tem que estar pensando em, nessas, né, todas essas frentes, tanto de tecnologia, mas também de, de custo final, enfim, muitas questões, e é isso, quem quiser participar da jornada ali, se a gente tem discussões bem bacanas, fica à vontade de participar com a gente, tá, tem várias formas, assim, de, de estar envolvido, quem quiser colaborar também, pode vir, acho que o lance é, é conversar, acho que, hoje a gente tem possibilidades de conversar, de várias formas, pessoas de diferentes, né, conhecimentos, podem agregar bastante ali no, nessa conversa, e surgir novas ideias, sacadas, que possam ajudar todo mundo, e a gente quer, né, que lá, sei lá, daqui, cinco anos, o Brasil, ele tenha mais iniciativas, assim, estáveis, open source, open hardware, que possam estar colaborando ali, desde o início, só lida com as pessoas, é, informação inicial, até os profissionais mais avançados, que tem ideias bacanas de, de startup, que possam colocar em prática, então, é, vamos, vamos começar essa conversa, né, vamos colocar em prática, e, eu vou ficar ali mais tarde também no, no lounge, depois do almoço, a gente pode trocar ideia também, para quem quiser, trocar ideia, e é isso, pessoal, parabéns aí pelo evento. Obrigado, a gente que agradece a participação, de novo. Obrigado mesmo. É, o projeto é bem bacana mesmo, vale a pena divulgar, e tentar trazer, alguém, na região ali, de Santa Catarina, de Blumenau, que talvez toque o projeto, e, leve isso, as, as crianças, ou, as pessoas da região, agora com a pandemia, é, realmente, é, é, realmente complicado, é, não é só o projeto, mas é, a vida de todo mundo, tá, tá complicada, então, tá, tá difícil, tá muito difícil. a iniciativa é que, talvez, no ano que vem, melhore, e de volta com tudo, né? É, a gente aproveita esse tempo, para organizar, né, pensar em iniciativas, os Hackers Space, são lugares excelentes, para, para essa iniciativa de soldagem, chegar, com as pessoas, então, a gente tem bastante, aqui, contato com o LHC, né, o pessoal do Calango, também, tá, tá se envolvendo bastante, e fica aí, o Blumenau, também, né, quem tiver interesse, é, ou outro Hackers Space, outros locais, acho que o lance é esse, infelizmente, agora é tudo online, mas, a gente acredita muito, né, que, logo, logo, a gente vai ter, é, possibilidade de fazer eventos presenciais, e voltar, às atividades, aí. É isso aí.